Em sessão que contou com cinco sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 39 processos na tarde de quarta-feira, 4 de novembro. Fizeram uso da palavra os advogados Rodrigo Nóbrega, Rafael Rezende, Ancomarcio Vieira dos Santos, o contador Fábio dos Reis e o atual prefeito de Minassu, Zilmar Duarte. O presidente Joaquim de Castro e o vice Daniel Goulart conduziram os trabalhos. Participaram ainda os conselheiros Volcenor Brás, Sérgio Cardoso e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani Júnior, Vasco Cícero Jambo e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A sessão teve cobertura em tempo real no Twitter e foi transmitida pelo canal do YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe o Tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias da Assembleia Legislativa. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.